Bênção. O Mundo de Rampa. Por Sheila Rose. Tradução do original em inglês Grace. The World of Rampa. 2007. Eu conheci Lubizan Rampa em Londres, em 1954. Isso foi antes dele escrever seu livro, A Terceira Visão, e antes de se tornar conhecido no mundo inteiro. Na época, eu estava morando na região central de Londres, com meu marido e nossos dois filhos, pequenos, em uma casa estilo regense. Agradável. Apenas a saída de Bayswater Road, em frente à última entrada para Kensington Gardens, indo de Hyde Park Corner para Notting Hill Gate. O Mundo de Rampa era conhecido como Dr. Kwan, então. E depois me contou que seu primeiro vislumbre de mim foi quando quase o atropelei, na Kensington Church Street. Eu não tenho nenhuma lembrança desse incidente, o que provavelmente ocorreu por isso que ele quase perdeu a vida naquele dia. Eu simplesmente não o vi. Naqueles dias, era inteiramente possível dirigir em torno de Londres bastante rápido. E assim, que eu estava acostumado a dirigir meu carro. Havia um jardim na parte de trás da nossa casa. E no final do jardim, tinha uma garagem de costume. Acessível a partir das cavalariças construídas na parte de trás das casas. Nós tínhamos levantado um apartamento acima da nossa garagem para acomodar uma ajudante geral. Hoje em dia, tais ajudantes seriam conhecidas como uma secretária. Mas naquela época, a palavra empregada era geralmente reservada para uma mulher que dirigia uma casa. Talvez era de um solteirão rico. Ou, alternativamente, fazia referência a uma mulher muito capaz que presidia uma casa grande e um par com um mordomo. Nós que não éramos tão grandes, tínhamos uma ajudante geral. E foi nas dependências de nossa ajudante, acima da garagem, que eu conheci o Dr. Carl Kwan. Foi um encontro que não me esqueci e nunca devo esquecer. Após essa reunião inicial, travei conhecimento com ele gradualmente, ao longo de alguns meses, quando ele aparecia para visitar regularmente minha ajudante. Depois de suas visitas a ela, eu iria acompanhá-lo na nossa garagem, com uma caixa de papelão na mão, em que ele estaria colocando aranhas para alimentar seu pássaro mina. E gostaria de saber, no momento, se isso era o objetivo principal de suas vindas para ver minha empregada. Como eu não conseguia ver outra razão pela qual ele deveria estar desperdiçando seu tempo com uma mulher que, pelos meus padrões, tinha pouco a oferecer no caminho de uma conversa inteligente. O tipo de conversa que poderia fazer as suas vindas de valor. Como eu disse, estava conhecendo-o pouco a pouco dessa forma, na garagem, à procura de aranhas e outros insetos. Porém, não foi até que ele estivesse bem a escrever a terceira visão, que eu o visitei e a sua esposa, num quarto que ocupavam. Esta ida a vê-los se destaca na minha memória por mais de uma razão. No primeiro caso, eles eram pobres, na época muito pobres, não por culpa própria. Eles mudaram seu nome para a rampa por essa altura. Foi sugerido a ele que deveria escrever um livro sobre sua vida como um lama no Tibete. E após a sua recusa inicial, ele percebeu que talvez não houvesse nenhuma outra maneira de ganhar a vida. E assim, com relutância, tinha concordado. Ele sentiu a necessidade de escrever sob um pseudônimo. E tinha legalmente mudado o seu nome de Carl Kwan para Tuesday, Lubsan Rampa. Terça-feira, Lubsan Rampa, no Brasil. Nota do tradutor. O livro foi progredindo. E desde a época que os visitei pela primeira vez, as coisas foram melhorando um pouco. Porque ele estava recebendo alguns pagamentos antecipados da editora. Mas não o suficiente para tornar-se possível avançar para um local melhor. Eu estava bastante acostumada a visitar pessoas pobres no interior onde fui criada. Mas a pobreza da cidade é de uma natureza completamente diferente. Estou falando sobre o distrito de Baselwater, Londres. Onde Rampa vivia? Em uma dessas sombrias, cinzentas, casas vitorianas, que tinham visto dias melhores. E agora estava caindo em decadência e descrédito, talvez habitada por doze ou mais pessoas. Que viviam suas vidas em uma sala, que poderiam ter um parco salário, de um trabalho desgraçado. Ou poderiam não ter emprego de todo. E se arrumavam de alguma forma. A vida era uma luta perpétua para eles. Não havia muito prazer nela. A comida era escassa. E o que eles conseguiam juntar de alimentação era mínimo. O quarto que eles dormiam, cozinhavam, comiam. Isso ia ser aquecido por uma lareira a gás. Com um metro. Que, ávidamente, dava pouca impressão de qualquer mudança na posição. Sugerindo que pudessem ter usado-a na expectativa de uma ou duas horas de calor para o conforto de seus frágeis corpos. E para secar suas roupas. Eles compartilhavam um banheiro e um lavabo com os outros. E tinham que esperar sua hora. E lidar com a sujeira deixada para trás pelos primeiros usuários. Limpar a escomalha da banheira. A sujeira. E os escarros no lavatório. E o sanitário deixado sem descarga. Esse era o pano de fundo da vida dos Rampa. Quando os visitei pela primeira vez. Era novo para mim. E um pouco chocante. Seu próprio quarto, no entanto, era diferente. Apesar de mal fornecido, não comunicava nenhum dos elementos deprimentes descritos acima. Era como se tivessem subido acima do seu ambiente. E esculpido a sua própria existência a partir de uma única e fria pedra bruta. Uma existência que era acolhedora e inteiramente pacífica. Quando um entrava em seu quarto, desde o sombrio desembarque no térreo. A diferença sucedia-se surpreendentemente aparente. Em primeiro lugar, seria o incenso. Eles não podiam realmente ter recursos para incenso. Nesse momento. No momento da minha primeira visita. Em uma base comum. Mas uma vara foi acesa para minha vinda. Talvez por tal motivo, isso fez essa impressão inesquecível. As ilustrações contidas neste audiobook são do Dr. T. Lubizam Rampa, para a terceira visão, de Tchirce Rai, e coloridas por mim. Por favor, se gostou do nosso conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe. Grato. Tchau. 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 Tchau.